A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Representam a Associação Cruz Vermelha Unidade de Mira A Organização Edito Bernardo, Rosélia Laranjeiro e Florinda Antunes Um total de 64 participantes. Com o leio da nossa gente, Viremos ao dar balbinho, Das ilhas ao continente. A CIDADE NO BRASIL Música Marcha Gandareza. Tema Lugares de Portugal. Música Sr. Manuel Caiado. Letra Hilário Petronilho. Coreografia de Ana Mingatos, Enseiador João Luís Dias. E a cantora oficial, Ana Sofia Moreira. Música 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 Música